Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Cyberpunk 2077 Um jogo que foi um fiasco tanto no Xbox One quanto no Playstation 4 E mais do que isso galera, eu quero mostrar para vocês os bastidores de Cyberpunk 2077 Segundo uma reportagem que saiu aí na internet do site Bloomberg Eles trouxeram umas denúncias bem graves sobre a produção do jogo E isso explica o porquê esse jogo é um fracasso e não deveria ser Deveria ser um jogo épico, um dos melhores jogos de todos os tempos Se nós formos olhar o projeto ambicioso que o jogo era E lamentavelmente erraram feio na produção do jogo E eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo Antes eu quero dizer para vocês galera que aqui não é um hater do jogo Pelo contrário, tenho cerca de 90 horas de gameplay Jogo para caramba, o jogo gosto para caramba de Cyberpunk 2077 Porém, eu não posso passar a mão na cabeça da empresa quando ela comete erros absurdos Como que eu vou citar aqui Então o fato de eu gostar do jogo não tem nada a ver com eu apoiar as decisões da direção do jogo Beleza? Então fique claro aqui que não é nenhum hater Muita gente pode assistir o conteúdo e falar que eu estou falando mal do jogo Não, eu não estou falando mal Eu vou ler para vocês trechos de matéria aqui E vou explicar para vocês o meu ponto de vista do porquê Cyberpunk 2077 é uma vergonha Beleza? Então bora lá para o assunto do vídeo Para começar galera, como eu já disse, o site Bloomberg trouxe uma denúncia Certo? Sobre a produção do game E o diretor do game responsável aí pelo Cyberpunk, né? É o Adam Badowski, certo? E o jogo foi anunciado como se tivesse sido produzido em 2012 Mas na verdade sua produção começou em 2016 E aí já começa a primeira mentira de Cyberpunk 2077 Se isso aqui for verdade, ok? O jogo foi anunciado como começando a sua produção em 2012 Porém em 2012 eles ainda estavam trabalhando em The Witcher, né? Ainda estavam terminando algumas coisas do The Witcher E começou de verdade a produção em 2016, segundo a matéria Isso já caracteriza o que? Uma mentira, né? Falam que começou o projeto sem o projeto ter começado ainda Já começa errado E eu tenho para mim aquele ditado que Tudo que começa errado termina errado, tá? Não vai dar certo, é óbvio, tá? O projeto do game, galera Era de ser muito maior que The Witcher Em relação à história e gameplay Mas de forma desorganizada Quiseram fazer toda a melhoria no tempo de produção Equivalente ao de The Witcher Ou seja, pessoal Planejavam um jogo muito mais difícil de produzir Dentro de um tempo quase impossível E aí eu pergunto a vocês Como que você vai fazer um projeto Como você vai fazer um trabalho, né? Prometendo que esse trabalho vai durar X anos Sendo que o projeto é muito maior Do que um jogo que você já fez E gastou o mesmo tempo Então é uma coisa complicada, tá? Para quem está produzindo o jogo É complicado Como você vai chegar num cara que está produzindo ali E vai falar para ele Amigo, é o seguinte Nós vamos fazer um jogo melhor que The Witcher Pelo mesmo tempo que foi feito The Witcher E aí, como é que o cara vai fazer? Como é que o cara vai se virar? Quantas horas o cara vai ter que trabalhar? E aí, gerou o que nós vamos continuar falando aqui Um antigo programador de áudio, por exemplo Da CD Projekt Red Chegou a questionar Como a companhia planejava Fazer um projeto mais ambicioso tecnicamente Que The Witcher Em um período de desenvolvimento similar E em resposta Sabe qual foi a resposta que ele teve, galera? Vamos descobrindo pelo caminho Segundo fontes que a matéria relata A mentalidade da CD Projekt Red Era de excesso de confiança Devido ao sucesso de The Witcher É aí onde que a CD Projekt Red Errou na minha visão para começar Galera O primeiro erro de tudo É acreditar que Vai conseguir fazer o melhor Pelo mesmo tempo Por quê? Porque você é bom Ah, eu sou bom Eu fiz um The Witcher Eu sou top Eu consigo E aí deu No que deu Vergonhosamente Falhou Porque não ficou Um projeto melhor que The Witcher Tá? E tá claro que era para ser Tá? Tá claro Eu jogo o jogo Eu tô vendo Que realmente era para ser Mas não conseguiram Falharam Justamente pelo excesso De autoconfiança Quiseram fazer isso Num tempo recorde Quiseram fazer isso Sem ter ali Nas mãos As ferramentas certas Também porque talvez Talvez tivesse um número Maior de funcionários Com certeza conseguiria fazer Mas não é toda empresa Que vai conseguir contratar aí 600, 700, 800 funcionários Para fazer um trabalho Desse aqui Em pouco tempo Não é verdade? E galera Devido a alta exigência De fazer algo melhor Que The Witcher No mesmo tempo E ainda com melhorias Que tornaria o trabalho Ainda mais complicado Alguns veteranos importantes Saíram do estúdio E fizeram questão De não trabalharem No projeto Ou seja Além disso tudo Que eu tô dizendo Para vocês Algumas pessoas Deixaram A CD Projekt Red Abandonaram A ideia Cyberpunk 2077 E não Foram trabalhar No projeto Pessoas veteranas Que trabalharam Em The Witcher 3 Já pararam Para pensar O quanto esse jogo Perdeu Perdendo esses funcionários Por um erro De planejamento Da empresa Pois é Segundo fontes Também relatadas Na reportagem A equipe de produção Foi surpreendida Com a data de lançamento Do game Anunciada por Keanu Reeves Na E3 2019 Caras Isso é uma vergonha De fato Tá O Keanu Reeves Sabia mais Do que A própria O pessoal Que produziu o jogo A própria produção A equipe de produção Do jogo Não sabia Que o jogo Ia ser anunciado Na E3 2019 Acharam se tratar De uma piada Do ator Segundo A matéria Galera Pois sabiam Que o ritmo Que estava A produção Do game Só deveria Ficar pronto Em 2022 Mas a decisão Dos cabeças Da CD Projekt Red Era lançar Em 2020 Para pegar A virada De geração De consoles E vender O game Para todas As plataformas Inclusive Playstation 4 E Xbox One Ou seja O projeto O projeto O projeto Ambicioso Da CD Projekt Red Não era só Em fazer um trabalho Melhor Mas também Vender Mais Para as Plataformas Passadas Para piorar O jogo Foi desenvolvido Em PCs De alta Qualidade E muitos No estúdio Já avisavam Que o jogo Não rodaria Na geração Do Playstation 4 E Xbox One Com a qualidade Desejada Mesmo assim A decisão Era lançar O game Para os consoles Mais fracos Também Isso quer dizer Que o jogo Não foi projetado Para um hardware Equivalente Aos consoles Da geração Passada E sim Em um hardware Superior A Next Gen O que explica O fato Do jogo Não rodar Como deveria Nem mesmo Nos consoles De próxima geração Como Xbox Series X E Playstation 5 Porque galera Eu estou jogando No meu Xbox Series S E realmente Eu estou vendo Que o jogo Está bastante jogável Está aceitável Apenas Mas não está Estupendo Não está maravilhoso Como foi prometido Lá nas E3 Por exemplo Nos eventos da E3 A gente percebe Um mundo menos vivo A gente percebe Um jogo Deixando a desejar Em vários aspectos Em se tratando De um jogo Tão excelente Um jogo Tão maravilhoso Como foi prometido Para a gente Com um mundo Diversificado Com um mundo Cheio de pessoas E conversando E pessoas interagindo O tempo todo Ali Andando e tal Tem momentos No jogo Que você Se encontra Completamente Sozinho Inclusive Eu cometi Um equívoco Um engano Aqui no canal Quando eu disse Que como esse jogo Era desenvolvido Para Playstation 4 E Xbox One Ele tinha que ter sido Entregue com qualidade Para esses consoles Galera Esse meu argumento Foi baseado Na ideia De que o jogo Tinha sido produzido Em 2012 Começou sua produção Em 2012 E como eu já mostrei Aqui para vocês O jogo Na verdade Começou a ser produzido Em 2016 Ou seja Já era um pouco tarde Para poder trabalhar Nesse jogo Na geração passada Então eles já tinham Que ter a visão Para o futuro Visando aí Buscar também Os consoles De próxima geração Portanto Com isso Na verdade O que eles fizeram Foi atirar Para todos os lados Sabe aquela história Do cara Que fica tentando Pegar todo mundo E no final das contas Termina sozinho Foi mais ou menos O que a CD Projekt Red Fez Atirou para todos os lados E acabou não acertando Em nenhuma Das gerações A qual propôs Fazer o seu conteúdo O jogo está com problemas No PC O jogo está com problemas Absurdos No Playstation 4 E Xbox One E o jogo não está 100% também No Xbox Series S E Playstation 5 Lamentavelmente Os caras mais erraram Do que acertaram Na produção desse jogo Porque Porque fizeram O jogo Num hardware Muito superior E o engraçado Isso tudo É que recentemente O estúdio Veio a público Pedir desculpas E disse exatamente Que eles fizeram O conteúdo Para um PC Muito forte E quando foi portar Para o Xbox One E para o Playstation 4 Sentiram dificuldade Eles não sabiam Que ia ser tão complicado De trazer esse conteúdo Para esses consoles Mas sabendo disso Antes de lançar Porque Não lançou Apenas para as gerações Onde está aceitável Essa produção E mais para frente Trouxeram Esse conteúdo Para o Playstation 4 E Xbox One Não fizeram isso Porque a ganância Não deixou O estúdio quis ganhar dinheiro No lançamento O mais rápido possível Das plataformas passadas E decidiu E decidiu Então lançar Para elas Mesmo cheio De problemas O que eu acho Que foi um grande Erro deles Eu teria adiado Por mais dois Ou três anos E tudo bem O jogo estava previsto Pela equipe de produção Ser lançado em 2022 Eu preferia receber O jogo em 2022 Completinho Bonitinho Funcionando em todas As plataformas Do que todo Cheio de problema Como veio Tanto no Playstation 4 Xbox One Quanto nos demais consoles Além disso tudo Nessa sucessão de erros Que eu já trouxe Para vocês aqui Eles continuaram Errando e muito Por exemplo Funcionários Alegaram Que chegaram A sofrer o famoso Crunch De até 13 horas Crunch Para quem não sabe É um termo usado Para definir horas extras De trabalho Em ritmo constante Ou seja Trabalhavam demais Além da carga horária Já estipulada Para garantir As ambições E promessas Da direção do jogo Certo? Imagina você Ter que fazer hora extra De até 13 horas No seu trabalho Imagina você trabalhar Você já trabalha 12 horas Você tem que ficar mais 13 horas Você não dorme Você fica varado Por vários dias ali É lamentável Que isso aconteça Isso acontece Não só com Cyberpunk Isso acontece com vários Outros jogos Principalmente em algumas etapas Onde eles precisam De um processo mais acelerado Mas então Por que prometer Entregar isso Para depois ter que Descontar isso Nos trabalhadores Nas pessoas Que estão trabalhando Para a empresa Isso é um desrespeito Com eles Eu acho que se não dá Para entregar nesse tempo Entregue quando der Mas faça as coisas direito Para não acontecer O que aconteceu Com esse pessoal A denúncia mais grave No entanto Galera Foi a do conflito Entre a gerência E os desenvolvedores Pela perda de tempo Empregada Em uma demo Falsa Isso mesmo Segundo a matéria A demo da E3 De 2018 Que impressionou Milhares de pessoas Milhares de pessoas No mundo Seria Falsa Tá Então é lamentável Caras A gente já não tem Muita credibilidade No mercado Você vai falar de mídia A mídia sempre apresenta Um conteúdo Muitas vezes mentiroso Para a gente Esconde Onde omite informações Dá informações Tendenciosas Para poder prejudicar E tudo Já acontece isso No mundo E aí agora A gente não tem Mais que confiar Em gameplay Porque a gameplay Mostrada na suposta Demo da E3 2018 Segundo a matéria Seria falso E como que eles Chegaram a essa conclusão O texto da reportagem Galera Diz o seguinte A CD Projekt Red Ainda não havia finalizado E codificado Sistemas de gameplay E por isso Que tantos elementos Quanto emboscada de carros Estavam faltando No produto final Diz a matéria Desenvolvedores Disseram achar Que a demo Foi um desperdício De meses de trabalho Que deveriam ter ido No desenvolvimento Do jogo Então Por aí a gente vê Não tinha como Ter lançado Aquela gameplay Da demo Por quê? Porque aquela gameplay Ali não estava codificada Não estava pronto O projeto não estava finalizado Para você trazer Uma gameplay Geralmente para trazer Uma gameplay Segundo o que consta Aqui na matéria Precisa ser Esse sistema codificado Precisa ser terminado Finalizado Para você ter ali Uma gameplay Então o que que Supostamente aí A CD Projekt Red Fez Pegou a equipe Fez trabalhar Numa demo Fez criar aquela demo Fake Que não existia ainda Certo? Do produto final E Trouxe ali na E3 Na apresentação Para a galera Para dizer Olha o projeto Já está quase acabando Já estamos na fase final Do projeto aí Só faltam algumas coisinhas Corrigir Mas esse aí é o jogo Que vocês estão vendo Que vocês vão ter E quando a gente vai jogar Não é bem aquilo Que foi mostrado Tem um downgrade Absurdo Quem assistiu Aquela gameplay ali E estiver jogando Vai saber Que ali falta Vários elementos Como diz aqui Mesma matéria Ficaram faltando Elementos ali Como emboscadas De carros Não tem Não tem Você está andando de carro E alguém faz uma emboscada Comigo não aconteceu O máximo que aconteceu Foi ter Uns carros parados ali Sabe? Quando você vai passar Fechando a rua ali Só isso Mesmo assim Você bate no carro Passa e vai embora Não tem emboscada Nego tentando te render E tudo mais Isso não aconteceu Também E vários outros fatores Que foram apresentados Naquela gameplay Não tem no jogo final Eu estou falando para vocês Porque eu estou jogando E a versão final Deveria ter coisas Que nem foram mostradas ali Coisas que seriam surpresas Para o consumidor Certo? Que eles não podem mostrar Tudo que tem no jogo Eles podem mostrar o conceito O básico do jogo ali Eles podem mostrar Para você ter uma ideia Do que vai ser o jogo Mas eles não podem mostrar Tudo 100% Entenderam? Então era para ter mais coisa Do que foi mostrado ali Sinceramente Falta muita coisa Que foi mostrada Naquela gameplay E sobre isso Adam Badovis Que o diretor Galera Tentou desmentir a matéria Dizendo que Muita coisa é conceitual Em uma demo de evento Por isso leva a marca d'água De jogo em desenvolvimento Segundo ele O jogo finalizado Está melhor Do que o que foi mostrado Naquela gameplay E como eu já disse Para vocês Isso não é verdade Tá galera O jogo final Que eu estou jogando No Xbox Series S Está abaixo Do que foi mostrado Ali naquela gameplay Dando a entender Que pode ser Que seja verdade De fato Que infelizmente Nós tivemos a primeira Ou talvez uma Demo falsa No mercado Talvez essa não seja A primeira A gente não sabe Mas que essa pode Realmente ter sido Uma demo falsa Pode E o mais grave Disso tudo É que o tempo Que perderam Os meses de trabalho Que desperdiçaram Desenvolvendo Essa demo Poderiam prosseguir No desenvolvimento Do jogo Como disseram lá Os desenvolvedores Realmente foi uma perda De tempo Dos caras Atrapalhando aí O trabalho Do pessoal E o que a CD Projekt Red Faz galera Aí Compromete a credibilidade Das empresas Em lançar gameplays Em eventos Olhando isso Fica difícil A gente acreditar Daqui pra frente Em demos Apresentada Nesses eventos E o consumidor Na minha visão Deve tomar cuidado Para não ser enganado Dessa forma Novamente Tá Porque isso Não é exclusivo Da empresa CD Projekt Red A gente já viu Outras empresas Fazerem parecido Coisas parecidas Por exemplo Eu posso citar O Crackdown 3 Que mostrou Numa gameplay Lá numa demo Os prédios caindo Destruição em massa E tudo mais O cara tirando E as paredes caindo De forma realista E bonita E não foi entregue Aquilo E agora A CD Projekt Red Vai e faz pior Faz uma demo fake Uma demo falsa Para poder dizer Para as pessoas Que seu produto Tá ótimo Tá em fase De término Fazendo com que Crie-se Ainda mais expectativa O que eu acho Foi uma tremenda burrice Da empresa E por isso Cyberpunk Hoje É uma vergonha É por isso Que tá virando um jogo Que tá sendo ridicularizado Por milhares de pessoas Porque é um produto Final Realmente Que deixa muito A desejar Perto do que foi prometido Por isso Que nessas horas Eu digo É melhor trabalhar Com humildade Simplicidade Tentar trazer o seu melhor Dentro do que é possível Do que meter o pé Pelas mãos Querer ganhar o mundo E o pior Utilizar ferramentas Que não são tão honestas Assim Pra poder Trazer o público Pro seu lado Acabou que O consumidor Não é bobo Vendo o que tá acontecendo Tem um monte De gente processando A empresa Tem um monte De gente correndo Atrás dos seus direitos E com razão Inclusive Uma onda De reembolsos Foi feito Pelo jogo E o jogo Inclusive Saiu Da PSN Já disse Curto Curto Tenho mais De 90 Horas De jogo Gosto Bastante Do jogo Mas não O suficiente Pra passar a mão Na cabeça Dele E ser desonesto Com vocês A minha opinião Continua sendo A mais séria Possível E sincera Pra vocês Beleza Esse é o meu vídeo Então Espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou